De um dia pra cá eu dei uma refletida E vi que na vida a gente vale o que tem Reveja suas amizades, são poucos que querem seu bem Que Deus me ilumine, me livre de todo o mal E me brinda contra o seu veneno Pra todos que desacreditaram, felizmente a firma tá crescendo Infelizmente minha firma tá crescendo E os comédia fica tudo atacadão Evoluindo sempre com o passar do tempo Chegando para mudar nova geração Favela onde ninguém tem valor Sociedade vive sempre com as portas fechadas De onde saem os talentos de um bom jogador Comunidade é sonhos e uma longa estrada Vivendo nesse mundo aonde tudo é ilusão Passando a mensagem com minha simplificação Vim da favela mas eu tenho um bom coração Prosperidade pra quem fecha comigo os irmão E sei que tudo vai tá difícil Século do pecado ferindo meu coração Ao invés de espalhando seu próprio ofício Mas calma que vai girar um mundão Girar mundão que tudo tá difícil Mas sei que não tá impossível É a nova geração que com toda opressão Continua persistindo Enquanto aqui nas favelas nós já atingiu O alvo é as comunidade De meioteiros menor tá mil Mostrando que a favela é igualdade A F8 que tá no meu porte Não é só rico que também pode A favela venceu Os menino cresceu Tô no toque de uma Porsche É DJ AMM, né? É DJ AMM, né? Tudo tá tudo tá difícil E aí tudo tá difícil Mas pra nós não tá impossível É a nova geração que com toda opressão Continua persistindo Enquanto aqui nas favelas nãoveste Na favela já atingiu O alvo é as comunidade De meioteiros menor tá mil Mostrando que a favela é igualdade E a F8 que tá no meu porte Não é só rico que pode A favela venceu, os meninos venceu Tô no toque de uma Porsche A favela venceu, os meninos venceu